Estamos mais uma vez ao vivo aqui através da fanpage do blog Agressa Notícia para trazermos mais informações sobre o crime de morte registrado na data de hoje aqui no município de Itacoaritiga do Norte para ser mais preciso no distrito de Pão de Açúcar. A vítima desse fato, o Jefferson Emanuel Batista Lima, de 27 anos de idade. Nesse momento eu converso com o delegado Enio Maia, ele é à frente do policiamento civil, doutor, o que pode ser colhido de informações por parte da polícia civil aqui no local e o que você pode repassar aos nossos amigos internautas. Bom dia. Tem informações precárias ainda, a gente está iniciando as diligências, foi acionado o IC que realizou a perícia, mais de um disparo de arma de fogo na vítima, a vítima se encontrava em um bolão de vaquejada, então estava se dirigindo à sua residência junto com alguns primos no distrito de São Domingos, quando acredito que alguém perseguiu eles e veio atingir a vítima. Então a gente vai procurar saber se ele vinha sendo ameaçado, se tem passagens, pelo que a gente vê ele só tem passagem por uma Maria da Penha, por ameaça a sua ex-companheira. Vamos pegar alguns depoimentos das pessoas que estavam com ele para verificar a real situação. As informações iniciais, doutor, repassadas à nossa equipe de reportagem aqui no local, é que um dos envolvidos, na verdade, nesse crime chegou a chamar pelo nome da vítima. Essa informação foi repassada também à Polícia Civil? Isso, foi repassada, segundo algumas informações dos populares, o executor o chamou pelo nome, chamou a vítima pelo nome, então possivelmente o conhecia. Então, como eu disse, a gente vai analisar se ele vinha sendo ameaçado, se houve alguma confusão com ele nesse bolão de vaquejada. Então, são várias linhas de investigação, a gente não descarta nenhuma. Apesar do horário final da madrugada, porém, esse trecho aqui, bem próximo à PS 160, também já no início, aqui na entrada do distrito de Pão de Açúcar, bastante movimentado. É importante frisarmos que, caso alguém tenha alguma informação, que repasse para a Polícia Civil. Isso, qualquer informação a respeito desse fato criminoso, repasse para a Polícia Civil, principalmente pela delegacia de Itaguaritinha, que é quem vai ficar com o fato com a investigação do caso. A motocicleta, doutor, na qual estaria sendo guiado pela vítima, algum tipo de restrição? Não, nenhum tipo de restrição criminal na motocicleta. Não sei se tem multas, mas em referência a crime, ela está limpa, não tem nenhum crime quanto a ela. Algumas câmeras de segurança aqui no local também, que possivelmente serão colhidas aí pelo policiamento civil? Isso, a gente já tirou fotos dos pontos de câmera, que serão colhidas posteriormente com os agentes de polícia. Doutor, a gente agradece pelas suas informações. Algo mais a acrescentar, fique à vontade. Eu que agradeço a atenção de vocês, como sempre, com a Polícia Civil. Tá isso, o delegado Enio Maia, trazendo informações sobre mais esse crime de morte registrado aqui no distrito de Pão de Açúcar, município de Itaguaritinha do Norte. A vítima, o Jefferson Emanuel Batista Lima, de 27 anos de idade, que residia ali no distrito de São Domingos e, infelizmente, foi assassinado através de disparos de arma de fogo aqui na entrada, na verdade, do distrito de Pão de Açúcar, bem próximo às margens da PS 160. Essa vítima estaria conduzindo uma Honda Fan 150 preta. Infelizmente, o mesmo veio a óbito aqui no local, antes mesmo de receber qualquer tipo de socorro. O corpo foi encaminhado há poucos minutos para o IML, ali na cidade de Caruaru. Aqui presente no local também estiveram a equipe do IC, a Polícia Militar e a Polícia Civil, realizando todos os procedimentos. E é claro que esse fato será investigado agora pela Delegacia de Itaguaritinha do Norte. Com imagens de Henrique, a reportagem é de Henderson Mardoqueu.